Ai que saudade, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer Ai que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse, voltaria atrás E não faria novamente o que fiz Troquei minha comunhão pela escuridão da noite E em trevas tornei os meus dias Ai que saudade, de andar contigo pelo jardim Na viração dos dias, pegarei tua mão E voar pela imensidão da terra E te adorar Ai que vontade, de dizer a ti Tudo que aprendi, nesse jardim Jardim da inocência Ai que vontade, de andar contigo pelo jardim Na viração dos dias, pegarei tua mão E voar pela imensidão da terra E te adorar, que vontade, de dizer a ti Tudo que aprendi, nesse jardim Jardim da inocência Que saudade, que saudade, de ouvir tua voz ao entardecer Ah que vontade, de voltar ao jardim Da inocência Da inocência Se eu pudesse, voltaria atrás E não faria novamente o que fiz Troquei minha comunhão Troquei minha comunhão Pela escuridão da noite E entre elas tornei os meus dias Ah que vontade, de andar contigo pelo jardim Na viração dos dias, pegar em tua mão E voar, que vontade, de andar contigo pelo jardim E voar pela imensidão da terra E te adorar Ah que vontade, de dizer a ti Tudo que aprendi, nesse jardim Jardim da inocência E te adorar, que vontade, de andar contigo pelo jardim